Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um brigadeiro de colher bem fácil, sem leite condensado, sem creme de leite, com tudo que você tem aí na sua casa. Então assiste esse vídeo até o final. E na minha panela eu já coloquei cerca de 350, 400 ml de leite e coloquei 4 colheres de sopa de açúcar. E já vou diluir muito bem para poder acrescentar o meu chocolate em pó. Eu vou utilizar chocolate 50%, que é o que eu tenho aqui em casa, mas você pode utilizar achocolatado, nescau, tori. O que você tiver também dá super certo. E eu vou colocar 4 colheres de sopa de achocolatado. Vou colocar para diluir no meu leite. E vou também acrescentar, que eu já deixei aqui separado, uma colher de sopa de margarina mesmo, com sal mesmo, não tem problema não. Margarina comum, que você tem em casa. Então a gente mexe muito bem, antes de levar ao fogo. Vou colocar agora a margarina. E vou levar para o fogo, gente, em fogo médio. E agora é só esperar cozinhar, dar o ponto. E eu vou mostrando a vocês o ponto que ele vai ficando. É super rapidinho, dá super certo, não tem erro. E aí, quando esquenta, se tiver alguma bolinha ainda de resíduo de chocolate ou de leite, ele dilui, tá? No calor, não vai ficar com pelotinhas, que o próprio calor ele vai dissolver. E você não precisa botar maisena, amido, trigo, nada disso para engrossar, não. Quando ele começar a ferver, ele mesmo vai engrossar. Nem precisa colocar nada dessas coisas. Tá começando a ferver, gente? E a gente vai continuar mexendo, tá? Sempre raspando o fundo para poder ele não pegar. E continua aí, firme e forte. E esse é o ponto do brigadeiro, gente. Já tá borbulhando, já tá começando a fazer o caminhozinho no meio, como o chocolate faz, como o brigadeiro faz. Então, nessa hora, a gente vai transferir para um prato. Não precisa untar de margarina, nada, não. E esse brigadeiro, ele não dá ponto de fazer bolinhas, tá? Ele é um brigadeiro mesmo de colher, que fica super cremoso. Você pode comer ele de colher, você pode colocar um copinho para fazer brigadeiro de copinho. Você pode colocar como recheio de trufa, como recheio de cone trufado, tá? De cupcake. Dá super certo, é muito gostosinho. Não tem esse que não vai gostar, não. Ele dá super certo, tá, gente? Muita gente também gosta de utilizar como a cauda de bolo, como a cobertura de bolo de cenoura, a cobertura de um bolo de chocolate. Então, você pode aí utilizar a sua criatividade, colocar do jeito que você achar melhor, que também vai dar super certo, gente. E olha só a textura que ele fica. Fica bem brilhoso, ó. Fica bem bonito, hein? E fica muito gostoso, gente. Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui, ó. Olha só. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Reproduzam aí na sua casa, que vai dar super certo. E eu vou deixar na descrição do vídeo todos os detalhes das quantidades que eu utilizei. E se você não sabe olhar a descrição do vídeo, é só clicar no nome desse vídeo que vai abrir embaixo todos os detalhes. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, que vocês vão me ajudar muito. E além de me ajudar, vão ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar colocando aqui. Então, é isso. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau.